Sintomas de insuficiência cardíaca Os sintomas de insuficiência cardíaca são causados pelo acúmulo de sangue que o coração não consegue bombear. Assim, os primeiros sintomas incluem o cansaço para grandes esforços, falta de ar e tosse. Ao longo do tempo, os sintomas podem evoluir para o cansaço a pequenos esforços, como comer ou escovar os dentes em inchaços espalhados pelo corpo. Quando o indivíduo apresenta estes sintomas, deve procurar um cardiologista para diagnosticar o problema e iniciar o tratamento adequado com remédios, fisioterapia ou até mesmo um transplante cardíaco nos casos mais graves. Sintomas de insuficiência cardíaca congestiva Os sintomas de insuficiência cardíaca congestiva podem ser cansaço, fraqueza e falta de ar, inchaço dos pés, tornozelos e barriga, aumento de peso, batimentos cardíacos mais rápidos, dificuldade para adormecer quando deitado, falta de apetite e má digestão. Podem surgir ainda sintomas como urina mais concentrada e vontade de urinar mais vezes à noite. Sintomas de insuficiência cardíaca direita Os sintomas de insuficiência cardíaca direita incluem Inchaço no corpo todo, dor abdominal e aumento do tamanho do fígado, falta de apetite, náuseas e vômitos, diminuição da quantidade de urina. Para melhorar os sintomas de insuficiência cardíaca direita, o paciente deve evitar a ingestão de sal e seguir o tratamento prescrito pelo cardiologista. Sintomas de insuficiência cardíaca aguda Os sintomas de insuficiência cardíaca aguda podem incluir Falta de ar, aumento da pressão sanguínea, aumento dos batimentos cardíacos. Os sintomas de insuficiência cardíaca aguda surgem devido ao agravamento de outras doenças, como pressão alta, infarto ou insuficiência cardíaca crônica. Pelo que estes problemas também devem ser tratados. Sintomas de insuficiência cardíaca crônica Os sintomas de insuficiência cardíaca crônica surgem gradualmente e geralmente são Falta de ar, cansaço em repouso, inchaço das pernas, aumento do abdômen, urina muito concentrada. Os sintomas de insuficiência cardíaca crônica surgem principalmente em indivíduos com antecedentes de pressão alta e sedentarismo. Sintomas de insuficiência cardíaca diastólica Os sintomas de insuficiência cardíaca diastólica podem ser Falta de ar, dificuldade para respirar, sensação de afogamento, ansiedade e agitação, tosse com catarro. Quando os sintomas de insuficiência cardíaca não são tratados da forma adequada, a doença cardíaca pode agravar-se e gerar insuficiência cardíaca descompensada que devem ser reavaliados pelo cardiologista, podendo necessitar de cirurgia para transplante de coração. Para tratar a insuficiência cardíaca, o indivíduo deve realizar exercícios físicos, regular e evitar uma alimentação rica em sal e gorduras. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.